O Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, concide num esforço corporativo da Polícia Militar, Escola e Família, visando preparar as crianças e adolescentes para fazerem escolhas seguras e responsáveis na autocondução de suas vidas, a partir de um modelo de tomada de decisão. Por meio de atividades educacionais em sala de aula, o policial militar devidamente capacitado fornece aos jovens as estratégias adequadas para tornar-se bons cidadãos, resistir à oferta de drogas e ao apelo da violência, como ações direcionadas a toda a comunidade escolar e aos pais e responsáveis. O PROERD também promove a inclusão da família no processo educacional e de prevenção. O PROERD é um programa que tem uma nova forma de atuação da Polícia Militar, ele tem um outro prisma, que tem um caráter puramente preventivo. Aonde? A partir da entrada das crianças, dos adolescentes, no combate ao uso de entorpecentes. Então ele é de suma importância, pois muitas das coisas, muitos dos problemas que nós temos, questões de segurança pública, questão de saúde pública, ela advém desse problema que é o uso do entorpecente. Então o PROERD procura atacar diretamente numa situação de prevenção com essas crianças, fazendo um trabalho voltado para eles, para que amanhã, quando eles já forem um pouco maiores, adolescentes e adultos, tenham a total consciência de que as drogas não compensam. No município de Presidente Médici, essas aulas foram ministradas na Escola Emílio Garrastazu Médici e na Escola Carlos Drummond de Andrade. Esse trabalho tem surtido efeitos, ajudando os alunos a terem um comportamento melhor perante a sociedade. E esse contato entre Polícia Militar e o sistema educacional, eles têm nos apoiado muito, inclusive eles são também incentivadores e participam ativamente na questão do PROERD. Então tem sentido conquistado um bom relacionamento e conseguindo obter resultados muito positivos com essa proximidade que vem tendo. São de suma importância, pois sem eles também a gente não consegue ter uma atuação tão ampla igual a gente vem conseguindo aqui em Presidente Médici. Música Música